Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Comecei o vlog, mas assim, bem à toa, porque hoje é dia 9 e devia ter começado no dia 1. Neste momento está a chover imenso, eu estou no carro da minha mãe. Para fazer flex do carro que estão a ver. E hoje vou falar da carta de condução. Eu não tenho publicado muito acerca de eu estar a tirar a carta de condução, mas hoje vou vos contar a historinha, porque acho que há algumas coisas assim engraçadas sobre eu tirar a carta. E estou muito feliz porque eu passei no exame. Então eu comecei a tirar a carta o ano passado, em outubro. Desculpem lá o barulho da chuva, porque está a chover imenso. Eu comecei a tirar a carta em outubro do ano passado, 2021. Na altura eu ainda estava em Portugal e na escola eles dão aulas todos os dias, mas o senhor vinha-me buscar a casa e levava-me à escola e etc. Então eu só me fazia isso duas vezes por semana, então eram os dias que eu ia. Porque ir para lá era muito podre e ir para lá e depois as aulas eram à noite. Então eu tinha duas aulas por semana. Aqui em Portugal tem que ter um número de horas ou número de aulas antes de ir para o exame de código. Então eu fiz as minhas horas todas de código e depois marquei o exame para o mais rápido possível, quando já estava quase a ter as aulas todas, que era necessário. E fui a exame, acho que foi em Fevereiro, que fui a exame de código. E passei à primeira, até publiquei no meu Instagram, nos stories, que eu passei no exame de código. E as aulas de prática eu comecei a ter duas aulas antes de ir a exame de código. E fui, pronto, às aulas de prática. E, como sabem, também tem que ter um número de aulas ou número de horas antes de ir para o exame de prática. Mas este ano, desde que houve o Covid, há um atraso gigante nos exames. Ou seja, eu tive que esperar... Não sei, acho que tive, tipo, dois meses de aulas de prática e depois marquei o exame de prática e só tive a marcar-me o exame para julho, final de julho, quase agosto. Então, vejam só o tempo que eu tive que esperar para ir a exame de prática. Então, fui eu no dia do exame, não é? Aqui no Porto, porque está a tirar a carta aqui no Porto. E o senhor faz o favor de nos ir buscar a casa e levar-nos lá no centro de exames. E o que é que acontece? O que acontece é que na minha licença de aprendizagem está lá a dizer que tem que usar óculos. E o que acontece? O que acontece é que, nesse dia, eu esqueci-me dos óculos. Então, não me deixaram fazer o exame. E o mais engraçado é que o aluno que foi comigo fazer o exame, ele também não fez o exame. Porquê? Porque ele tinha o cartão de tiradão caducado. Agora, imagine a cara do instrutor. Ele estava furioso. Porque, pronto, daqui da casa da minha mãe, é muito longe da cidade do Porto. E para ir para lá, perde-se, tipo, uma hora de viagem. Eu fui lá e não me deixaram fazer o exame porque não tinha os óculos. E foi isso. É que, ainda por cima, os óculos que eu uso nem são propriamente de visão. Não sei como explicar porque eu tenho um estigmatismo só no olho esquerdo e não é uma coisa muito grave porque o próprio oftalmologista disse que não preciso de usar os óculos 24 sobre 24, é só o mesmo quanto preciso ou para ver a televisão, trabalhar no computador, por causa das luzes e pronto. Depois, eu pedi para marcar outro exame de prática, não é? E adivinha quanto tempo é que eu tive que esperar para este segundo exame de prática? Foi 29 de julho, que foi esse tal exame que eu não consegui fazer por causa dos óculos e depois me marcaram para agora dezembro. Foi dia 5 de dezembro que eu fui o exame e agora vem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Cinco meses! Cinco meses à espera. E este tempo eu não estava aqui, este tempo eu estava na Suíça, como sabe eu fui para lá e não tinha aulas de prática, só para imaginar isso, que eu não tinha aulas de prática porque já tinha feito todas as horas. Não sei se é assim em todo o mundo, mas aqui em Portugal, se tu fazes as horas todas de aulas de prática e se tu precisas de mais aulas, tens que pagar essas aulas. E isso eu já sabia, não é? Mas já há umas coisas que a pessoa não sabe, por exemplo, eu não sabia que ao ter falta por causa de não ter os óculos no primeiro exame, tive que pagar esse exame. Tive que pagar para fazer outro exame. E eu não sabia disso porque eu estava a tirar a carta pela primeira vez, não é? E nunca me disseram que tinha que pagar se tivesse falta. Eu só tinha noção que tínhamos que pagar para fazer o exame se tivéssemos reprovado no primeiro exame. Ou no segundo, pronto. Mas eu não sabia que tinha que se pagar pelo exame por falta de óculos. Não sei se é suposto não sabermos isso porque na escola não me falaram nada, o instrutor não falou nada e eu estava a falar isso ao instrutor e ele estava a fazer como se eu fosse uma pessoa burra. Tipo, devias saber disso. E eu fiquei tipo, mas eu estou a tirar a carta pela primeira vez. Como é que é suposto tu saber disso se ninguém me fala? Eu sei que tem que se pagar quando tu reprovas, mas não sabia que tinha que se pagar por falta. Mas pronto, é a lógica Mas na altura Eu não estava a ver isso Tive que fazer o exame E foi agora em dezembro E tive Tive duas aulas Tive uma aula uma semana antes E a segunda aula foi no dia do exame De manhã, tipo antes da hora do exame O exame foi tipo às 10h40 e tal E pronto Mas o meu exame nem foi às 10h40 Foi tipo às 11h e tal Porque primeiro foi o meu colega E coincidência O colega que foi comigo fazer o exame A primeira vez foi o que foi à segunda vez Só que desta vez ele já tinha o cartão de cidadão válido E eu tinha os óculos Por isso conseguimos os dois fazer o exame E nós os dois passamos por acaso E a examinadora Era exatamente a mesma examinadora Também no mesmo dia E eu vou-vos contar agora como é que foi o exame Eu estava um bocado Um bocado não, vou ser sincera Estava muito nervosa nesse dia E depois a primeira vez Eu tinha dito que queria ir em primeiro Porque assim os nervos depois saem todos Estão a ver Mas a segunda vez o meu colega perguntou Se eu podia ir em primeiro E eu fiquei tipo Para mim também tanto faz E ele foi primeiro E depois fui em segundo Mas a examinadora só nos deu o feedback No final quando chegamos ao centro de exames Nesse dia eu estava extremamente nervosa No dia anterior já não tinha dormido nada Porque eu sou uma pessoa que quando tenho coisas para tratar Coisas assim tipo exames Viagens ou uma coisa assim Eu sou uma pessoa que Fico com muita ansiedade e não consigo dormir Pronto, já tinha perdido não sei quantas horas de sono Só tinha dormido tipo 3 ou 4 horas E tive que acordar muito cedo Porque como eu tinha dito é muito longe Aqui a minha casa e a escola de condição É muito longe da cidade do Porto E eu tinha a primeira Aquela segunda aula Antes do exame Então tive que ir às 7 da manhã Às 7 da manhã ter aula E o exame era só às 11 e tal E pronto Estão a ver, não é? Então eu estava com muito sono Estava com fome Tinha comido uma boa porção de comida Por causa disso Porque já sabia que ia ficar Com o sistema todo à toa Então eu fui Eu comi bem Mas ainda levei um bocado de lanche Para comer se o caso tivesse fome Mas eu fui Mas na altura que fui fazer o exame Já estava com a fome a começar a dar Mas a examinadora por acaso foi muito fixe Ela disse Para ter muita calma E muita atenção Não tenho pressa Andem devagar Com muita atenção Só que é aquela coisa Aquela coisa de Estás na aula de prática Sabes que é o teu instrutor E estás a aprender Outra coisa é O exame E sabes que estão-te a examinar Então o nervosismo De saberes que alguém está-te a examinar Tu ficas mais Com o sistema nervoso a trabalhar Depois disso Eu vi que nem valia a pena Ter ficado muito nervosa Porque até o exame correu bem Tirando Uma ou duas coisas Que falharam por causa do nervosismo E eu também estou a contar isto Para ajudar pessoas Que vão ao exame de prática Porque Muitas pessoas vão com muitos nervos E os nervos podem fazer Com que tu reproves Mas Felizmente E graças a Deus Eu passei Mesmo com os nervos Porque depois eu Mentalizei-me E pusei a estrutura Sempre para acalmar-me Mentalizei-me Que tinha que me manter Mesmo calma E não valia a pena Estar nervoso Isto é para dizer também As pessoas que vão ao exame Para não vale a pena Ficarem com muita ansiedade Não vale a pena Ficarem muito nervosos Porque isso não vai-vos ajudar Porque vai-vos atrapalhar imenso Se estiverem muito nervosos Porque Com os nervos Vocês não vão conseguir Pensar Corretamente E vão começar a fazer Coisas à toa Como Eu estava a fazer Eu estava com muita atenção Mas Eram os nervos E às vezes Fazia coisas mal Mas eu conseguia Corrigir logo Assim Instantaneamente Porque Eu sabia Estou a ser examinada Qualquer coisa posso reprovar Porque já tinha ouvido Histórias de pessoas Que reprovavam Por pisar uma linha Reprovavam Por Esquecerem-se De pôr A primeira Reprovavam Por passar No semáforo Quando está Quando está laranja Porque vocês sabem Quando 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 o semáforo O semáforo vai ficar vermelho Passa primeiro para a laranja E depois vermelho E no laranja Tu tens que preparar-te já Para travar A não ser que Não seja seguro travar Tipo Se estiver já perto Do semáforo E aquilo acendeu logo Aí não podes mesmo parar Porque não consegues parar Em segurança É isso que eu estou a dizer E muitas pessoas Têm passado No laranja vermelho Tipo Eles têm Uma distância boa Para Verem que Pronto Está a ficar laranja Tem que parar E muitas pessoas Reprovam por causa disso Porque Têm uma boa distância Para começar a travar E não travam E depois Passam no vermelho E muitas pessoas Reprovam por causa disso É um conselho Que eu estou a vos dizer Porque Para terem muita atenção Mesmo aos sinais E Tudo Tudo o que vocês aprenderam No código Tem que ter Mesmo a atenção A isso E mecânica também Geralmente Eles fazem sempre Uma pergunta De mecânica A mim me perguntaram Como é que se verifica O óleo E eu respondi Bem E pronto Foi um ponto a mais Mas depois No final Não nos dizem Quantos pontos É que nós fizemos Nada Só dizem se Aprovaste ou Reprovaste E é isso Pessoal E Esqueci-me de vos dizer Que No exame Parecia Normalmente Os exames Fazem 30 e tal Minutos Ou 40 minutos E eu fiz 34 minutos Depois ainda fiquei 5 minutos À espera Para aquilo terminar E O tempo que eu estava A fazer as coisas Até foram Coisas muito simples E Nem demorou muito Eu pensei Que tinha feito Tipo 15 minutos E estavam a mandar Para o exame Para o centro do exame E eu fiquei Tipo Já Mas nem fiz quase nada Tipo Mandaram-me fazer 2 vezes Inversão de marcha Fizeram Mandaram-me fazer O contorno Pelo passeio de marcha Atrás Estacionamento em paralelo Estacionamento em vertical 2 vezes Paralelo Só me mandaram fazer Uma vez Saiu direitinho E E Depois é Pelos verem Como é que tu és Na condução A tua atenção E essas coisas todas E Pronto Foi muito rápido Até e foi Coisas muito simples E consegui fazer E Passei Então Era isso Que eu esqueci De dizer Mas pronto É isso Para terem atenção O que é que vos mandam fazer E Muitas vezes Os mais velhos Tipo a minha mãe Estava a dizer Ah tem cuidado Que podem fazer rasteiras Não sei o que Mas Não me fizeram rasteira nenhuma Porque até tu preparas Todo o carro E o examinador Depois te pergunta Quando estivés pronto Fala E vamos arrancar Mas eles não costumam fazer As partidas Ou As térias Costumavam fazer antigamente Que é pôr o travão de mão Ou mudar uma coisa Pelo que eu vi No meu exame Não fizeram nada disso Estou muito contente Por já ter a carta Quer dizer Ainda não tenho a carta Mas já passei Já tenho tudo feito Já paguei tudo Estou livre Estou livre disso E finalmente Posso conduzir Claro que a minha mãe Não me deixa conduzir A carrinha Porque Ela diz que Os principiantes Ou iniciantes Têm que conduzir Carros velhos Para partir Não sei o que Caso raspares Caso bates Mas eu nunca bati Com o carro da escola Nem no exame bati Nem raspei Nem nada Por isso Mas é aquelas coisas Os mais velhos Dizem Como estás a começar Tens que ter um carro velho Vocês estão a entender O que é que eu ia dizer mais Ah Acerca da carta Eu ainda não tenho a carta Porque foi recentemente Hoje em dia Dia 9 E eu fiz o exame Dia 5 E agora Para pedires a carta Já não é na escola de condução És tu que tens que fazer online No site do IMT E eu fui lá no site do IMT E afinal Tenho que entrar Tenho que criar uma conta Ou uma coisa assim qualquer E eu para criar a conta Como não tenho a senha das finanças Ou uma coisa assim Tive que pedir a senha das finanças Depois venho por correio Para a tua casa E neste momento A tua espera da senha Para poder entrar Para poder pedir a carta Por este tempo horrível E o tempo que estamos Nesta temporada Que é quase Natal Que é a minha temporada favorita E acho que vai demorar muito Sinceramente Porque eu acho que muitas dessas cartas Vêm de Lisboa E Lisboa está toda inundada Então não sei quando é que eu vou ter a carta Porque a licença que nos dão Só nos dá validade de conduzir até 30 dias Após a aprovação do exame E que é estranho Porque quando eu falei isso A minha mãe disse que antigamente Era 120 dias Que podias conduzir com a licença Mas agora só são 30 dias Por isso Tenho que esperar E é isso pessoal Espero bem que tenham gostado deste vídeo Se gostaram deste vídeo Deixe o vosso like E vou tentar fazer mais vídeos de vlog Mas E sei que estou a falhar a mão Mas Queria mesmo vos contar isso Porque é um Um objetivo feito na minha vida E era algo que Eu queria mesmo Acabar de fazer Que era ter a carta E é isso pessoal Muito obrigada por assistir a este vídeo E vejo-vos para a próxima